Segunda-feira à tarde, eu tô de bobeira, vou fazer o que eu mais gosto, pegar a mulher solteira. Lodinha ou madrinha, eu tô pegando, alta ou baixinha, não importa, eu tô pegando, uiva negra, ouro, morena, pego mulher bonita, pego a ceia de Itapeira, eu tô pegado, eu tô pegado. Me põe de tudo, tá sempre mastigado, saco vazio, não para de pé, eu tô sempre por fora, minha bunda é de mulher. Me põe de tudo, tá sempre mastigado, saco vazio, não para de pé, eu tô sempre por fora, minha bunda é de mulher, é de mulher. Assusta não, é só uma brincadeira. Assusta não pode estar doente, pego mulher careca, pego mulher silente, na palavra e na igreja, eu tô de bobeira, eu tô pegando, eu tô pegando, eu tô pegando. Vai falar que você não tá aí, velho. As que tem educação, as que falam palavrão, as que andam de ferrar e as que andam de ilusão. Tô pegado, tô pegado, tô pegado Me põe de tudo, tá sempre lá de mão Sabe o ladinho, não para de pé Eu tô sempre confundendo Eu tô pegado, eu tô pegado, eu tô pegado Se você não morre, eu vou te respeitar Acho muito bom ter na colher pra eu pegar Eu tô pegado Eu tô pegado, eu tô pegado